Tudo é feito de cão. A CIDADE NO BRASIL Tudo é feito na época de cão. Os jesuízes pegavam lá embaixo, perto do rio, pegavam o cão e faziam aqui essas estruturas fantásticas. Porque eu vou mostrar a cão para vocês assim. Vou mostrar a cão aqui para vocês. Olha o que é cão. Isso aqui é cão. Cão.